Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Rafa Nunes e a gente tá aqui pra mais um Nerd Hack E dessa vez a gente tá com o nosso mano TK Raps, mano do céu, o cara é brabo, o cara fez o Hakai Satsu a casa do Kimetsu Então mano, vamos reagir a essa coisa linda, e mano, assim ó, eu gosto do personagem, mas eu odeio porque ele matou o Rekugou Mano, você tá maluco, a cheira da chama, enfim, calma Rafael, só a lembrança do arco do treino infinito, enfim ó Já deixa o like aqui embaixo, se inscreve no canal aí, me segue no Instagram, mano, mas me segue mesmo Porque lá eu posto fotinho top, eu aviso das lives, eu dou cupom de desconto pros meus parceiros Você tá maluco, só coisa boa lá, então gente, me segue lá, arroba Rafa Nunes com SZ, vocês não vão se arrepender O cara é merchan mesmo, né, e mano TK é nóis, primeiro link na descrição vai ser o vídeo original E aqui no canal a gente tem mais de 1800 vídeos, ou melhor, 1900 vídeos Tem playlist de Nerd Hack, gameplay, unboxing, vocês vão curtir, confere aí Então gente, bora botar o headset e pra tela de react, né, então bora lá A gente aqui ó, já deixa o likezinho pro mano TK, você tá maluco, inscrito né mano E mano, ó, Hakai é a casa, Kimetsu, Kimetsuzinho né Então gente, só bora ir Do nada tem um bagulho aqui Mas bora lá Olha MK ou NK É um conto ficcional O Acuji vai aparecer Se eu tenho 67 inimigos, todos irão morrer Me chamavam de demônio em fãs Então eu me tornei MONE Caraca, olha A casa, a casa, a casa, a casa, eu me tornei MONE O Acuji não roubo moleque Caraca, incrível A casa, eu me tornei Renascido em meia lua O passado a memória apagou Agora eu não posso lembrar Que sou Que humanos me alimentarei E mais forte sei que ficarei Como três luas Superior É só que no entendo de mim não passarão Não passo para frente e logo morrerão Eu farei seu corpo inteiro entrar Caraca 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 A guitarra A guitarra A guitarra Caraca! Não, eu gosto! Eu posso perceber E os seus movimentos Todos consigo ver Esse é o modo transparente Eu não consigo entender Sua presença se encontra nula Achei que eu já tinha matado você Você ouçou me avisar desse golpe A força de a casa jamais desmereça Então esse é o fim Cortando minha cabeça Não Caraca, vou aqui Mesmo sem a cabeça O meu corpo pode se mover Se a cabeça Abarrancada eu vou fazer outra aparecer Agora você percebeu Jamais irá me matar Só vou desoporrecer Quando eu desisti de lutar Superior Como eu fui Os ventano Imuniador Analisando essa queda Posso atravessar Acai 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 Supere Incrível Se a cabeça Acai 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 Incrível, incrível O rap da Akaza Do Akaza, né, do Kimetsuzinho Nossa Senhora, mano, eu gostei Bateriazinha, guitarrinha Eu gosto desse tipo, mano É incrível, a senhora tá de parabéns Mano TK O mano Até eu fogei aqui, eu não sei se é MK ou NK Agora eu confundi, mano, pera aí Agora eu confundi, mano Cadê o MK Beats, mano Que beatzinho top bagaraio Parabéns aí, hein Você tá maluco? Então, gente, se tu gostou Chegou até aqui, já me segue no Instagram Arroba Rafa Nunes com SZ Lá eu posto fotinho top bagaraio Aviso das lives e tudo mais E, mano, já me se inscreve no canal e ativa a notificação Que sempre às 11h30 tem Nerd Hat E são 4 vídeos por dia, né, mano Tem gameplay, tem playlist de tudo Confere aí o canal que eu duvidei vocês não gostar Então, gente, e comenta o que tu achou da música também, né Se tu curtiu Se tu tem raiva do Akasa, mano Hashira, nossa Vocês entenderam, né, mano Essa minha dor aqui, gente Gente, valeu, falou E fui